Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, pra quem tá procurando um pendrive, esse modelinho aqui da Multilaser é super bacana. O link dele tá aí na descrição. É um pendrive da Multilaser de 64GB. Excelente pra você que quer fazer a instalação de Windows, você quer instalar alguns softwares e você precisa botar através de pendrive, né? Normalmente o Windows, eu acho que você precisa de um pendrive acima de 16GB pra você conseguir botar o seu Windows aí, mas a gente sabe que com o passar do tempo, os softwares costumam ficar cada vez mais pesados, né? Então acaba sendo um modelinho bem bacana, por isso que eu quis trazer pra vocês aqui no canal, pra vocês poderem conferir, ver todos os detalhes aí, tá bom? O link tá na descrição, acessa, aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, sempre que tiver boas promoções, a gente vai tá trazendo um vídeo especialmente aqui pra vocês no canal, beleza? Valeu e até um próximo vídeo, galera!